Quando eu tinha 17 anos, vários amigos meus do teatro estavam fazendo cursos fora, de TGT. E aí ela fazia uma novela na época, A Torre de Babel, e o personagem dela teve uma participação pequena. E eu julgo que foi uma coisa muito louca, porque eu pensei, para mim, nossa, seria tão legal fazer um curso de teatro com Cristiane Torlone, e eu nunca ouvi na vida que ela oferecia esse tipo de curso de teatro, curso de formação para atores. Apareceu um jornal na minha casa, não sei como, porque meus pais não assinavam o jornal, o jornal de Estadão, e tinha uma propaganda lá no caderno 2, nos classificados. Curso de teatro com Moná de Lassi, participa do Cristiane Torlone. Moná de Lassi é a mãe dela, a Moná dá realmente curso de teatro até hoje. Está com 93 anos e ainda atuante, assim, como professora de teatro. Aí, nossa, cheguei que nem louco, falei, pai, olha, apareceu esse curso, quero fazer. Ele falou, não, me quebrou ali. Falei, mas, pai, não, você acha que o meu dinheiro cai em árvore? Isso que é? Fiquei sofrida. Mas, gente, eu tenho, assim, um pacto com Deus maravilhoso. Por quê? Na época, estou falando dos anos 90, tá, gente? Não é que nem hoje que você paga um boleto em qualquer lugar. Eu morei, como eu morei há um tempo em São Paulo, minha mãe comprou um carro em São Paulo. Então, nós tínhamos coisas para pagar em São Paulo, tinha que pagar o boleto lá. Tinha que viajar para pagar esse boleto. E aí, aquela coisa de interior, né? Minha mãe falou assim, ah, para a minha vizinha, ah, você quer que eu traga uma coisa de São Paulo, não sei o que, lá, 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 lá. E o meu vizinho, que fazia curso de teatro em São Paulo, falou assim, ah, você não paga o meu boleto? E era exatamente no mesmo lugar que tinha que eu ir fazer teatro. Nossa, eu não acreditei. Aí, cheguei com a minha família, pedi todas as informações, aquela cara de olho do Shrek. Pai, por favor, eu queria tanto. Ai, tá bom, vai. Ai, ele pagou o curso de teatro de mim. Chegou o primeiro dia de aula. Eu era cega na época, porque eu não usava óculos, porque eu precisava, mas não usava. E aí, eu lembro que eu cheguei atrasada, para variar, porque eu tenho uma pontualidade britânica que grita de mim. E tinha duas meninas no elevador, que subiram comigo, chegaram atrasadas também. As bonitas sentaram na cadeira, e eu fiquei em pé. Tipo assim, gente, imagina aquela menina 17, elas caipiras de tudo, que lá, quieta, assim, crujadinha. Aí, uma mulher falou assim, vem aqui. Aí, eu, bem lesada. Estilo era muito lesada. Se eu sou lesada, ou as lesadas, eu era pior. Aí, fui linda, maravilhosa, bem assim. Sentei, falei, obrigada. Sentei, olhei. Aí, olhei, tipo assim, eu por dentro. Ai, que pariu, isso é isso, acrescenta agora. Eu por fora. Plena. E aí, assim, foi muito bacana, porque eu a conheci de uma forma diferente, não atuando, mas como alguém que estava partilhando das suas experiências como atriz, tudo tal. E algo que ela compartilhou com a gente, que eu trago para a vida, é sobre essa questão do ridículo, que a gente tem tanta vergonha de se expor naquilo que veste, naquilo que pensa, com medo do julgamento alheio. E uma das coisas que ela apontou muito para a gente, o ator nunca pode ter medo do ridículo, porque você vai fazer N personagens. E aquilo eu trouxe para a vida. E uma outra coisa que ela apontou, que para mim, eu trago até hoje, tem mais de 20 anos, é sobre essa questão dos eus. Uma coisa que me cerca é que eu tenho vários nomes. Meu nome de registro, de batismo, é Karim Kui. E Smelian foi o nome que eu escolhi para a vida. Mas tem uma galera que conhece como Marina, na plataforma onde eu escrevo. E aí, assim, o que ela trouxe, e para mim marcou muito, que nós todos somos seres muito múltiplos. Vocês estão aqui agora enquanto músicos. mas, no dia a dia, vocês são pai, namorado, filho de alguém. Sobre essa multiplicidade que o ser humano é. E era um conflito que eu tinha na adolescência, porque eu não conseguia investir em uma única pessoa. Eu sempre tive a nítida sensação de que eu era um corpo só, mas que tinha muitas pessoas dentro de mim. E ela veio de encontro com essa angústia. Eu falei, caraca! E vindo de alguém que se admira tanto, eu falei, foi algo que eu trouxe para a vida. E há uns dois, três meses atrás, eu fui para São Paulo para ver ela dançar. E foi muito legal. Hoje ela tem 65 anos e eu vi essa mulher fazendo coisas que eu com 40... Ai, meu Deus, você faz nem de brincadeira, não é? Uma leveza, ela parecia que flutuava no palco. E foi muito legal. E o mais legal foi a doideira para ir, porque eu não avisei ninguém, simplesmente fui. Quando eu cheguei em São Paulo, o coração disparado, está morrendo. Aí conheci umas amigas do fã que eu não conhecia pessoalmente, que eu conheci na pandemia do fã clube do Lator Lone. E, assim, aquela euforia. E foi muito bom assisti-la dançando. Ela foi muito simpática com todo mundo, foi conversar com a gente. Ela lembrou de vocês? Não, ela não lembrou, embora eu tenha falado onde eu a conheci. Mas foi muito engraçado, porque teve um momento, depois do espetáculo, que ela estava esperando o Uber para ir embora. E eu estava com o meu grupo de amigas. E a gente estava do lado dela pegando o Uber. E, de repente, você vê aquela pessoa que é fã, desde a adolescência... Esperando o Uber. Num lugar muito normal, mortal, que não era Cristiane Torlone. Era Cristiane Maria, uma pessoa normal, mortal, que vai no banheiro, que arrota, que faz coisas que todo mundo faz. E, para mim, foi a primeira vez que olhei para aquela mulher que eu sempre admirei como pessoa normal, tão comum quanto eu. E foi muito bacana. Mas o mais legal disso tudo foi as coisas que foram vindo ao entorno de ser fã dela. A questão do encontro meu com a Jéssica, uma parceira de escrita muito legal. As várias amigas do fã-clube que eu conheci, nós temos um grupo de WhatsApp, que a gente surta e despiroca que nem louca. Vocês não têm noção. A gente, assim, surta com força. Mas, ao mesmo tempo, é um grupo de apoio tão forte, sabe? Onde uma se apoia na outra, naquilo que precisa. A gente se ajuda, a gente ri. Então, assim, é de uma coisa, foram vindo outras coisas muito legais. Que legal. Muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.